As pessoas podem negar e dizer, ah, se eu governar, eu mantenho os programas sociais. Nós, quero dizer a vocês, que fizemos um ajuste muito forte. Nós cortamos quase 130 bilhões de reais no ano passado. Agora, nós não fizemos um ajuste para cortar programa social, não. Nós fizemos um ajuste para preservar programas sociais. E eu sei como foi difícil preservar. Preservamos Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Fies. Preservamos, por exemplo, a interligação do São Francisco, que fica pronta esse ano e que garante água no Nordeste. Agora, é preciso decisão política para fazer isso. Eu não posso querer atender a só um lado do país. E eu acredito que os que estão golpeando atendem só um lado do país. E estão vendendo o terreno na Lua. Bom, além disso, quero dizer para o senhor que nós pretendemos, porque quando você está sendo objeto de uma injustiça, ou quando você é vítima de um golpe, tem várias opções. Mas eu acho que quem tem honra e dignidade tem uma, é resistir. Nós iremos resistir. Obrigado. 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 Obrigado.